Olá, amores do meu Tum Tum! Chegando com mais um vídeo. Como é que vocês estão, minha gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Logo de início de vídeo, assim, segunda-feira eu abro a semana, assim, né? De ler, abrir a semana junto com vocês. E hoje, na sexta-feira também, eu fiz questão de estar aqui juntinha com vocês pra fechar a semana também, né? Desejar a todos aí um ótimo final de semana. Enfim, há uma probabilidade muito grande de você se emocionar nesse vídeo e sair daqui chorando junto comigo. Porque isso vai acontecer, tá? Vamos desbloquear uma saudade, vamos falar de nostalgia. O que a perfumaria é capaz de fazer conosco? São coisas maravilhosas. Vocês não fazem ideia, gente. Nostalgia, saudade, cheirinhos bons, cheirinhos marcantes que marcaram o momento. E aqui eu trouxe vários perfumes pra compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem, viu? E é o seguinte, Brasil. Basta poucos segundos, poucos segundos, pra, de repente, um cheiro desbloquear uma memória olfativa que você tem, uma saudade. De repente, por alguém que passou por você na rua e aquele cheirinho da pessoa ficou e você sente e você fala, nossa, tal pessoa, nossa, tal lugar. Não é assim? É assim. Ou, de repente, a pessoa passou pelo ambiente ali, o cheirinho ficou no ambiente e você entrou, já aconteceu isso com você, de você entrar, adentrar em qualquer ambiente, tá aquele cheirinho e você diz, nossa, tá o cheiro de fulano aqui, tá o cheiro de fulana por aqui. Então, são coisas que fazem você reviver experiências, assim, boas e ruins, em questão de segundos, milésimos de segundos. E é comprovado aí pelos cientistas de que a nossa memória olfativa, ela tem um poder muito grande, tá, gente? É uma das mais duradouras que a gente tem conosco, que é a nossa memória olfativa, né? Os cientistas dizem que ultrapassa a capacidade da visão e a capacidade da nossa audição também. Só pra vocês entenderem como a nossa memória olfativa, ela consegue captar referências em segundos. É muito poderosa, é muito poderosa. Um simples cheiro faz você trazer lembranças lá de um passado distante, pode passar 100 anos, 150 anos você vai lembrar. Um simples cheiro faz com que você se emocione, com que você chore. Então, é esse o tema do vídeo de hoje. Por quê? Porque eu me inspirei na namorada de Matheus. Matheus chegou hoje pela manhã, antes de sair pra trabalho. Eu tô gravando na sexta-feira mesmo. Antes de sair pra trabalho, ele me contou uma história, né? De um perfume que ele tava usando ontem, que era o Caribe, andando no Ancelo, que é inspirado a um perfume da Casa da Crude, maravilhoso, por sinal. É compartilhado, cheiro de limão, com rum, com cana-de-açúcar, enfim. Maravilhoso, maravilhoso. Eu amo aquele perfume. Matheus catou ele de mim. E agora Brinda catou ele de Matheus. Então, ele usou esse perfume ontem à noite, né? Eles foram pra uma reunião, e ele disse que quando chegou, ela sentiu o cheiro e abraçou. E ela se emocionou com aquele cheiro. E aí eles tiveram uma conversa, e nessa conversa ela se emocionou muito. Ela chorou muito, porque o cheiro, ela falou que aquele cheiro tava associado a um momento bom que ela teve na infância com as tias dela, né? Então, assim, Matheus pegou o perfume dele e disse, Tome, esse aqui já é seu. Ela disse, não, já era meu. Muito antes de você me dar, já era meu. Então, assim, pra você ter ideia do que o perfume faz. O Caribe tava na metade, pela metade, e agora Matheus passou pra Brinda. Fiquei muito feliz dela ter se emocionado. Eu falei pra Matheus, ela é muito emotiva, igual a minha. A gente busca emoções, sabe? Desencadeia, assim, desencadeia não. Desbloqueio, uma saudade. Talvez o momento que ela vivenciou na infância com as tias. E aquele cheirinho, não era especificamente o perfume, mas associa um a outro, sabe? Então, sim, é muito mágico, gente. A nossa memória efetiva é muito mágica, muito poderosa. E é por isso que eu amo a perfumaria. Então, se você chegar pra mim e perguntar, Suzy, por que tu ama tanto a perfumaria? É por conta disso. Talvez nesse vídeo você entenda por que eu gosto muito, muito mesmo. Por que eu gosto da perfumaria raiz. Eu gosto da perfumaria raiz, tá, gente? Não é só a perfumaria que atualmente se encontra. Tem perfumes bons? Tem. Tem perfumes maravilhosos? Tem também. Mas atualmente você vê por aí muito... Muita loucura de vendas. A perfumaria chegou num rumo, tá tomando um rumo. Muito, assim, distante de emoções. Muito distante de saudade. As pessoas só se preocupam em lançar perfume, lançar perfume, lançar perfume. É errado isso? Não. Todo mundo precisa ganhar. As empresas precisam ganhar. As pessoas precisam vender pra sobreviver. Mas não tem mais aquela emoção do passado, sabe? Não tem mais aquela nostalgia do passado. É por isso que eu gosto da... Um dos fatores que eu gosto da Natura é que a Natura traz perfumes lá no passado. Que, né, que fez parte da nossa adolescência, da nossa infância. A Natura vai lá no passado e traz de volta. Então é por isso que eu gosto bastante da Natura. Mas se você for fazer uma análise de tudo que tá acontecendo no mundo da perfumaria, tá tudo muito vazio. Tá tudo muito vago. As pessoas tão fazendo com que a perfumaria fique assim, banalizada, sabe? Sem graça. É lançar por lançar. É vender por vender. Pessoas que usam o canal pra fazer vendas, né? Falavam muito de perfume por amor. Eu não tô julgando ninguém, nem criticando. Mas falavam muito da perfumaria por amor. Ou atualmente você vê só a pessoa falando e no final... Ah, eu quero vender, eu quero vender. Link e tal, cupom, tal. É só isso que você vê. Então, assim... Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto da perfumaria raiz. Eu ainda tô ligada àquela perfumaria lá no passado. E é por isso que eu continuo aqui no YouTube com esses temas de vídeo perfumes. Porque eu gosto. Gosto dos lançamentos da atualidade alguns. Não são todos que fazem os meus olhos brilharem, não. Eu tô ligada muito à emoção. Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu sou muito movida a emoções, sabe? Eu preciso disso pra sobreviver. Talvez seja por isso que quando eu entro num relacionamento... Seja de amizade, seja o que for, eu me entrego mesmo. Porque eu tô muito ligada a emoções. É ruim isso pra mim, sim. Tem um ponto negativo porque acaba me ferindo, acaba me fazendo mal. Talvez eu criei expectativa numa pessoa, numa amizade... Que no fundo não vai dar em nada, entende? Não vai suprir as minhas expectativas. É errado fazer isso, sim. Mas eu sou uma pessoa de emoção. Eu sou muito intensa. E muita gente hoje em dia não entende o que é isso, né? Então, voltando aqui pra perfumaria... Por que que eu tô com esse biografia tradicional nas minhas mãos? Porque é um perfume que me remete, assim, a um passado tão gostoso. Sabe? Muito gostoso. Por que que eu gosto da Natura? Porque ela vai lá atrás e lá no passado, distante, traz... Perfumes que marcaram minha vida. Tipo o Criscadins, que eu poderia ter trago aqui. Mas, assim... As emoções com ele são poucas, tá? Eu trouxe mais aqueles que as emoções são mais profundas. Então, esse aqui é o biografia tradicional. Foi um perfume que eu usei numa safadeza maior do mundo. Já vou começar o vídeo assim. Tem umas inscritas... Tem, acho que é duas inscritas aqui, que falou que adoram me ver fazendo saliência nos vídeos. Suzy, eu adoro quando você fala de saliência. E a outra falou pra mim que adora quando eu falo de beijo na boca. Então, minha filha, vamos beijar na boca. Vamos beijar na boca, meu povo. Tem que falar que o povo perde aí, tá vendo? Às vezes eu acho que eu tô sendo exagerada nos vídeos. Mas tem pessoas que se identificam e falam pra mim... Suzy, eu gosto quando você faz assim. Seja sempre assim, ousada. Então, esse perfume aqui, ele fez parte de uma época de safadeza pura. Pura! Porque era um homem que usava... A pessoa que eu tava aqui, ele usava esse perfume. Nessa estado que perfumaria, não tem esse negócio de sexo. Usa quem quer, usa quem gosta. E ele usava. Talvez era um... Uma arma que ele tinha de sedução, né? Pra seduzir as mulheres. E foi uma arma que me seduziu, me conquistou. Porque assim, o homem tomava banho desse perfume, gente. Suzy, mas tu não é casada? Não importa. O fato de eu estar casada... E tá aqui nos meus vídeos comentando de perfume que me traz uma lembrança do passado. Não quer dizer que eu vá voltar pra pessoa. Não quer dizer que eu esteja ligada à pessoa. E que muito menos lembre da pessoa. Mas foram momentos bons. E eu não tô morta. O que que tem que recordar? Recordar é viver, né Brasil? Então, biografia tradicional. Quem usava? Era um ficante. Não era ficante. Era um namorinho. E durou um ano e três meses. E ele se banhava, gente. Ele se banhava com o hidratante. Ele se banhava com o perfume. O homem cheirava da cabeça aos pés. As mãos, o cabelo, o corpo. Se eu sei, deixa eu cheirar aqui, ó. Meu marido que não veja esse vídeo. Mas não tem problema não, ué. Tô fazendo nada de mal. Se eu cheirar aqui, eu volto ao passado bem distante. De muita safadeza. De muita coisa boa. Foram momentos muito marcantes. Muito, muito marcantes. Que eu vivenciei. Foram muito bons. Foram um ano e três meses. Um ano e três meses. De muito namoro. De muito beijo na boca. De muita intensidade. Saídas e mais saídas, sabe? Idas e idas e idas. Lugares maravilhosos. Hotéis. Coisa boa, Brasil. Coisa boa. Então, o homem se perfumava com isso aqui. Da cabeça aos pés. Quando eu saía ali, né? O cheiro tava todo em mim. Então, foi um perfume que marcou muito. Muito, muito a minha vida. Muito. Vocês não fazem ideia, não. Tá, gente? Maravilhoso. Às vezes, ele só passava por mim. Pegava na minha mão. Vai me cumprimentar? E o cheiro dele ficava na minha mão. Meu Deus. Quando o homem passava, eu ó. O cheiro em mim, sabe? Na minha mão. E aquele cheiro. Sabe mulher apaixonada, boba? Que fica cheirando o tempo inteiro? Que tudo associa ao cheiro da pessoa. E ele chegava e passava por mim. Eu lembro que uma certa vez, eu tava na minha casa. De costa pra janela. Olha o vídeo do tamanho. Eu tava de costa pra janela. Com a mão assim por trás, né? E ele chegou e eu não vi. Ele pegou na minha mão por trás aqui. Da graça da janela. Ele pegou na minha mão e segurou. Gente, quando ele virou de frente pra mim. Que eu passei a mão aqui no meu nariz. A minha mão tava toda cheirosa. Então, era um desses homens aí da vida, né? Que anda... Que ama andar seduzindo. Eu acho que não deu certo por conta disso. Ele tinha um ego muito inflado. Mas os momentos que eu passei com ele foram maravilhosos. E esse perfume aqui, eu lembro como hoje. Fazia parte, tá? Só enxerar já me recorda assim demais. Outro perfume aqui... Eita! Aqui é assim, viu Brasil? Tem um negócio aqui que é babado. Esse outro aqui é o Persive. Persive da Avon. Persive for Men da Avon. Hoje nesse canal só pra falar de macho, não. Mas é muita lembrança que eu tenho. Então, Persive da Avon for Men. Quem me mandou foi o meu amigo lindo, Dalisson Yamato. Ele mandou dois decantes pra mim. De perfumes que a Avon descontinuou. Que eu acho que só vem de fora do Brasil. E esse Persive da Avon, gente... No dia que a caixinha do Dalisson chegou aqui. Que ele me mandou sabonete. Mandou esses decantes. Mandou umas coisinhas pra mim. Inclusive, amigo saudade, viu? Ele tá lá no Instagram também me seguindo, o Dalisson. Então, no dia que esse perfume chegou. Que eu bati ele na minha pele. Eu não tava lembrada do cheiro. Mas, gente, foi instantâneo. Esse aqui foi o perfume. O perfume que eu vivenciei o meu primeiro amor. Todo mundo tem um primeiro amor na vida. Não tem? Tem. E o meu primeiro amor foi complicado. Porque eu tinha 17 anos. E o carinha tinha 19 anos. E a minha mãe não deixava por nada. Sabe o que é por nada? A minha mãe, ela me bateu muito por conta desse menino. Que ela não queria que eu namorasse. Minha mãe puxou muito os meus cabelos. Já contei essa história aqui no vídeo. Acho que é por isso que eu tenho pouco cabelo hoje. Tanto que a minha mãe puxava. Minha mãe me batia muito, muito, muito. Porque eu amei demais aquele menino. Eu amei demais, demais. Sabe aquele amor? Ele me chamou pra fugir na época. Na época se fugia. Atualmente ninguém fala em fugir mais. As meninas se assumem aí na cara dos pais. E os pais não fazem nada. Mas na minha época tinha que fugir pra poder vivenciar aquela história. E eu não tenho o arrependimento de não ter fugido. Mas assim, gente. Eu me pergunto. Será que se eu tivesse ido com ele? Teria sido diferente? Porque foi o meu primeiro amor. Não é que eu ame mais, sabe? Eu já vi ele. Ele tá casado com outra família. Se eu falar pra vocês que eu sinto alguma coisa, eu tô mentindo. Ele pode passar aqui. Eu não sinto mais nada. Mas na época lá dos 17 anos, foi o amor da minha vida. O amor da minha vida. Tudo nele era maravilhoso. O primeiro beijo foi com ele. Só não rolou sexo com ele, tá? A gente não teve a primeira vez. Não teve esse lance. Naquela época que a gente se olhava e se amava. A gente se tocava. Não precisava nem se tocar. Só no olhar já se amava, se completava, se apaixonava, sabe? Uma época de respeito que hoje em dia não tem mais. Assusta, tá entregando sua idade. Idade é números, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas era uma época de muito respeito. Um dos casais, só em se olhar, se apaixonava assim. Loucamente, sabe? Não precisava estar fazendo sacanagem. Não precisava estar fazendo putaria. Nada disso. Só em se olhar, já era maravilhoso. E eu me apaixonei só pelo olhar. Uma simples brincadeira que a gente fez. Na casa de uma amiga. E um olhar que ele lançou pra mim. Foi amor. A gente namorou um tempão escondido. E pra finalizar essa história, minha mãe bateu muito. Não deixou que eu ficasse com ele. E aí, tempos depois, o pai dele faleceu e ele mudou de cidade. Depois ele voltou aqui pra Jacobina novamente. Eu sei onde mora. Eu sei. Tudo. Já troquei ideias com ele. Mas assim, sabe? Coisas assim. Oi, oi. Bom dia, bom dia. Pronto. Então, esse perfume, quando eu senti que a caixinha do Dallas já chegou, gente, eu caí em prantos. Mas eu chorei, eu chorei, eu chorei, sabe? De talvez um momento que ficou em mim, que eu quisesse que aquele momento tivesse continuidade, sabe? E não teve. Porque meus pais não deixavam namorar. Era proibido. Era o amor proibido. Então, tô emocionada aqui porque foi uma coisa que marcou muito. Então, quando esse perfume chegou, que eu bati na minha pele, que eu senti o cheiro, eu chorei. Mas eu chorei por horas. E assim, na minha memória, passou um filme, sabe? De tudo. Como eu conheci o primeiro beijo, o primeiro abraço, as nossas conversas, tudo. O que a minha mãe não deixava a gente fazer. Porque era em cima a 24 horas. Minha mãe era parecia um cão de guarda em cima a 24 horas pra não deixar eu namorar. Minha amiga entregava cartinha, bilhetinho escondido. Mas mesmo assim, minha mãe tava em cima. E aí, naquela época, com muito medo, né? Eu acabei escolhendo pela minha mãe, pela minha família. E deixei ele ir embora. O meu amor. Né? Enfim. Então, esse perfume aqui, o Percibe da Avon For Men. Percibe For Men. Eu acho que quem é do passado vai lembrar. Foi um perfume que marcou muito a minha vida. Muito. Marcou muito esse passado. Desse primeiro amor que eu tive. O primeiro amor a gente não esquece. Não é que eu lembre. Não é que eu queira voltar pra aqueles momentos, sabe? Não é que eu vou encontrar com a pessoa e já vou ficar com ele novamente. Não. Mas ficou alguma coisa assim, interrompida, sabe? Algo interrompido. Que eu não me incomodo de falar isso abertamente aqui pro Brasil todo que me assiste ver. Ficou algo interrompido. Porque eu não consegui viver. E o amor mais dolorido é aquele que você não consegue viver. O sentimento mais dolorido é aquele que você não consegue viver, sabe? Vivenciar como você quer. Se fosse hoje em dia, seria mais fácil, né? Mas o passado atrás, não. Enfim. Então, Percive for Men da Avon marcou esses momentos aí com o meu ex do passado. Foi o meu primeiro amor, tá, gente? Amei demais. Amei, amei demais. Fui feliz, fui feliz. Porque eu amei demais. Mas o amor profundo. Que não precisou de sexo. Só precisou do olhar e do toque. O toque do abraço, do cheiro que ele tinha, que era esse perfume. Nossa, sabe? Veio assim tudo na minha frente. Enfim. O outro perfume que me faz recordar um passado bem distante é o Pétalas de Rosas Brancas. Esse meu tá no frasco antigo da Marrogane, tá, gente? Esse perfume aqui não existe mais. Principalmente nesse frasco, né? Marrogane vem de uma época, assim, de perfumes muito marcantes também. Eles reformularam depois, trouxeram em garrafinhas. Eu não sei se atualmente tá na linha, acho que é saída de linha. Mas o Pétalas de Rosas Brancas, ele me remete a um passado com a minha avó. Não era exatamente o perfume que a minha avó usava. Mas na resenha que eu fiz desse perfume, eu chorei tanto. Chorei tanto. E muita gente chorou comigo. Então, olha o cheirinho, gente. Não era o perfume que ela usava, mas essa fragrância de rosas brancas remeteu a um perfume que ela tinha que eu não lembro qual era. Eu lembro que eu passei um tempo morando com os meus avós. E a minha avó, todos os dias, no finalzinho da tarde, ela tomava banho, colocava aquele vestidinho e usava esse perfume que me remeteu a esse. Então é algo, assim, muito nostálgico. É algo, assim, muito de saudade, sabe? Muito de saudade. Olha que eu não era tão apegada à minha avó. Minha avó era muito fria. Ela não era dessas avós que colocam o netinho no braço, que faz carinho, que brinca, que se dedica. Minha avó era muito fria. Mas, mesmo assim, esse perfume me remeteu a um perfuminho que ela usava. Só pra vocês entenderem. É muito complicado falar de perfume, nostalgia, né? Outro perfume que me remete muito a um passado bem gostoso, esse aqui, o Salvador Dalí, na versão... Esse aqui é o Laguna, tá, gente? Ó, eu nem uso mais esse perfume. Faz muito tempo que ele tá aqui comigo, paradinho. Tem essa boquinha, tem o narizinho, né? Assim, ó, tá vendo? Quem não conheceu o Salvador Dalí da vida? Acho que todo mundo conhece, né? E é um perfume que, hoje em dia, eu preservo na minha coleção pra ficar sentindo esse cheiro. Porque foi quando eu entrei na Perfumaria Importada. Foi o primeiro perfume que eu usei. Que eu conhecia a Perfumaria Importada foi o Salvador Dalí. Esse aqui é o Laguna. Eu trabalhava no Center Norte, né? E foi através desse aqui que o amor pela Perfumaria Importada começou. Foi o meu primeiro perfume. Então, assim, marcou muito. Eu usei ele como a minha assinatura. Um que ele era o mais em conta da época, né? Era muito perfumes caros também. E eu conseguia comprar. E eu amava esse cheiro. Eu amo esse cheiro. Mas, assim, não é mais com aquele fervor do passado, sabe? E, assim, maravilhoso, gente. Então, Salvador Dalí me remeteu a uma fase boa. Foi por aqui que tudo começou. Esse amor pela Perfumaria Importada. Quando eu trabalhava no Center Norte. Vivenciando toda aquela loucura, aquela nostalgia, aquela coisa boa, sabe? De amizades, de vendas. E tá ali naquele shopping até 11 horas da noite, meia-noite. Aquela loucura de shopping. Então, foi um perfume que marcou uma época muito boa, sabe? Que eu vivenciei uma época muito boa. Outro perfume que marcou bastante foi o Natura Mamãe Bebê. Junto aqui com o Alfazema Suíça. Que eu ganhei da minha mãe. Eu passei pra esse frascão aqui que tem o borrifador dourado, ó. Tá vendo aqui? Então, dois perfumes juntinhos aqui que eu usei muito no meu filho. Quando ele era bebê. Matheus Dois já é um homem feito. Um homem já com 27 anos. Enfim. Então, foram dois perfumes que eu usei nele. O Mamãe Bebê da Natura. Esse meu aqui tá na versão de reformulação. Acho que tem uma reformulação aí. E aqui o Seiva de Alfazema. E também, não me remete só ao meu filho bebê. Mas esse aqui também me remete muito ao meu pai. Se eu chorar, se eu sentir o cheiro dele aqui, eu vou chorar. Com certeza. Porque marcou bastante, sabe? Eu lembro que quando eu chegava na casa da minha mãe. Ele tava sentadinho. Ele tinha um problema no joelho muito sério. E as vezes que eu chegava. Porque eu passava o dia com ele. Esfinalzinho da tarde eu via ele pro banheiro tomar banho. E quando ele voltava, ele jogava várias. Várias. Quando não era borrifada de Seiva de Alfazema. Ele derramava nele. Então, aquele cheirinho ficou. Sabe? Meu pai hoje em dia atualmente é falecido. Vai fazer três anos. Mas parece que foi ontem. Então, toda vez que eu sinto. Eu me emociono, tá gente? O Seiva junto com o mamãe e o bebê. Esses dois juntos. Porque me trouxe a saudade do meu filho, né? Esse aqui do nascimento do meu filho. E esse aqui depois que ele já tava maiorzinho. Então, assim. Não só a perfumaria me remete a coisas boas do passado. Mas também músicas. Eu lembro que quando eu fui ter o Matheus. Eu tive o Matheus no hospital Vila Nova Cachoeirinha. Em São Paulo. Né? Foi o único hospital que tinha vaga naquele dia. Duas horas da madrugada. Foi quando eu dei entrada no hospital. A gente tinha ido pra maternidade. Não tinha vaga. Tava cheio. Meu marido rodou. Rodou de carro. Rodou na época, né? O pai do Matheus. E a gente encontrou vaga no Vila Nova Cachoeirinha. Meu parto foi normal. E eu entrei duas horas da manhã. E eu fiquei de duas horas da manhã. Até nove e vinte e cinco. Do sábado pro domingo. Nove e vinte e oito da manhã. Eu consegui, né? Foi parto normal. Eu consegui ter ele. Mas assim, foram horas de sofrimento. Sim. Porque Matheus foi um bebê muito grande. Matheus nasceu com quatro quilos e quatrocentos e oitenta, gente. Era pra ter feito uma cesariana. Mas na agonia, naquela coisa. O médico disse, você tem passagem pra um parto normal? Vamos enfrentar um parto normal. Eu senti eles me cortando, sabe? Até hoje, quando eu fecho os olhos, eu sinto isso. E eu lembro que quando eu tive o Matheus. Que o dia tava amanhecendo. Aquela dor ainda. Eu fui ter ele por volta de nove e vinte e oito da manhã do domingo. Quando eu tive o Matheus, veio aquela sensação de leveza, sabe? Parece que eu tinha saído do estado muito, muito ruim, né? Pra um estado de calmaria, de paz. E eu lembro que no fundinho, não sei se alguém tá ouvindo na recepção. Ou alguém tá ouvindo aquele som ali bem baixinho. É a música Rotina de Roberto Carlos. Então, toda vez que eu ouço Rotina. Se você não sabe que música que eu tô falando. Coloque no YouTube aí, Rotina, que você vai entender. Então, quando eu tive ele, que veio aquele momento de calmaria, de paz, sabe? Que eu saí daquele sofrimento, que foi um sofrimento. Eu escutei essa música, alguém ouvindo bem baixinho no domingo. Acho que era na recepção. Vinha da recepção. Então, além do perfume ter marcado, né? Porque foi o perfume que ele usou. Essa música Rotina também, até hoje. 27 anos depois, eu recordo, assim, sabe? Momentos bons. Sofrido ali no momento do hospital. Mas depois que você passa, né? Que sai do parto ali. Você tem aquele momento paz, nostalgia. De calmaria. Falando, né? De calmaria, de alívio, né? Então, eu ouvi essa música. E essa música também marcou. Então, só pra vocês entenderem. O que o perfumaria faz com o osco? Onde ela é capaz de ir? O cheiro? As fragrâncias remetem a muita coisa. Então, se você me perguntar. Por que que tu tá no mundo da perfumaria atualmente? O que que te faz? O que que te prende? Tá nesse canal atual. Atualmente falando de perfume. Desde, né? Desde quando tudo era mato. É por conta disso. Por conta dessa satisfação interna que eu tenho. Por conta de ter prazer de falar de um perfume. Sendo lançamento ou não. Eu não me empolgo tanto com os lançamentos. Eu vejo as meninas tudo empolgadas aí. Com o lançamento, lançamento, lançamento. E eu fico me perguntando. Meu Deus, só eu que não gosto? Só eu que não tenho essa empolgação toda? Só eu que não tenho isso? Mas, eu tenho o prazer de falar de um perfume antigo. Sabe? Mas não tenho o prazer de falar de um perfume lançamento mais. Alguma coisa em mim mudou. Alguma coisa em mim transformou. Sabe? Você pode até falar. Suzy, mas tem o canal de perfumaria. Tem que trazer lançamento. Tem que trazer isso. Não, gente. Eu não me vejo nessa obrigação mais. De trazer lançamento. Eu só compro aquilo que eu gosto. Aquilo que eu me identifico. Olha, até suei. Só pra você entender o nível de... Que é sofrimento. Falar de certas coisas, viu? Sofrimento mesmo. Deixa eu passar essa esponjinha pra tirar a velocidade. Então, assim, gente. Eu não me vejo mais naquela empolgação de falar de lançamentos. Eu sei que tem que reavivar o canal. Trazer lançamento. Trazer coisa. Mas eu me sinto mais completa. Se eu falar de um perfume nostálgico, um perfume do passado. Porque eu vou lá no meu passado buscar emoções. Eu vou lá no meu passado buscar momentos bons, nostalgia, coisa boa que eu vivenciei. Sabe? E talvez assim eu consiga passar essa verdade pra vocês. É por isso que muita gente tá aqui comigo hoje. Porque eu busco... Olha o mosquito. Sabe o mosquito da dengue? Misericórdia. Lá pra lá. Sempre tem uma voando por aqui. Tem telas na janela. Mas enfim. Um assunto emendado no outro. Mas é isso, gente. Se você me perguntar por que eu tô atualmente, é por conta disso. Não consigo me desprender da perfumaria antiga. Perfumaria do passado. Eu gosto. Me faz bem. Sabe? E quando eu choro, às vezes, aqui no vídeo, não é porque... Ah, eu quero voltar ao passado. Ela tá com saudade daquele macho do passado. Não. Momentos. Momentos. Eu sei que tudo muda. Né? Mas, porém, a gente fica feliz só em lembrar. Eu sei que ninguém vive de passado. Quem vive de passado é museu, como o velho ditado diz. Mas é tão bom. Você se sente viva, sabe? Uma coisa boa dentro da gente. Não dá pra explicar. Não tem explicação. Então, é com esse vídeo que eu finalizo por aqui. 22 minutos, misericórdia. O povo tá correndo de mim por conta desses vídeos longos. Mas é porque a gente gosta de conversar bastante, né, gente? E é isso. Uma ótima sexta-feira pra vocês. E conta aqui abaixo qual o perfume que te faz chorar. Qual o perfume que busca a sua nostalgia. Vai lá no passado. Me conta aí. Vamos conversar. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.